Olá pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Nossa, vocês viram o que aconteceu? Simplesmente fantástico! O leão, ele é o rei da selva, isso todo mundo sabe. A leoa, podemos dar o título de rainha da selva. Na verdade, o leão, ele sempre fica contando muito com seu harem de leoas para buscar o alimento. Mas o tigre não quer nem saber. Olha que animal fabuloso. Eu, particularmente, gosto mais do tigre do que qualquer outro animal. Eu sou fascinado por esse animal. O tigre, para mim, ele é lindo e maravilhoso. Eu adoro esse animal. Eu, se fosse dar um título para esse animal, se o leão é o rei, o tigre é o imperador. Não é verdade? O tigre não quis nem saber. Ele pulou, pegou a galinha e caiu fora. Esse alimento... Você acha que o leão e a leoa vão correr atrás dele? Vai não, filho. Olha lá. Ela está com a barriguinha cheia. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.